Bora, bora, vamos pescar, vamos pescar Quebra, quebra, cama, olha lá o bote daí, os colchão lá Pronto, meu bote tá na mão já, bora, vamos entrar dentro da água A água tá fria que eu vou te falar, hein, nossa Ó, o Fabinho não tá querendo entrar aqui, cara, ele falou que tá com medo de jacaré Isso é uma bichona Vamos pescar, vamos pescar, turma O bote tá meio querendo mais, tá tranquilo, vamos cair na boca do jacaré Fabinho, você vai não? Vou nada O que é isso, cara? Pode ir fora, tá fora, tá fora O difícil é fazer se o trem voltar, hein, como é que esse negócio volta pra trás? Não, aí é só navegar Ô, Lua, mano, eu tô perguntando se você não conseguiu pegar algum peixe Não! Não!